Eu acho que é o contrário, eu nem lembro do momento que eu quis trabalhar para alguém. Então assim, eu sempre quis, eu nasci empreendedor, sempre quis trabalhar em algo que fosse meu. Acho que a pegada não é muito não ter Aravip, e sim todo mundo ser igual a todo mundo. Eu acho que essa foi uma das grandes sacadas que a gente teve no nosso começo de agência, que foi bem na época que a gente fazia eventos como hobby. A gente fazia eventos na casa de um amigo, na casa de outro, e aí que a gente começou a ter uma... Aí que a gente começou a ir para esse... a recriar o cenário da noite de São Paulo, né? E depois Nacional. Eu acho que não ter esse lance da Aravip não é nem não ter Aravip, e sim todo mundo ser igual numa festa. Então, isso vem muito junto com o nosso começo, que a gente fazia festas para o hobby, na casa de amigos, e foi bem na essência. A gente nasceu desse jeito, onde a festa era para os amigos, e aí naturalmente isso daí foi... Essa essência foi indo durante a nossa trajetória. Eu acho que assim, eventos, você trabalha com eventualidades. Então, situações terríveis e difíceis eles têm a todo momento no nosso mercado, e principalmente no nosso segmento. Eu acho que a grande lição que a gente traz sempre é ver o lado bom das coisas e ver oportunidades nessas dificuldades. Como agora, nesses últimos anos, a crise que a gente enfrenta, a gente olhou a oportunidade do mercado, e o nosso modelo de negócio acabou sendo até um crescimento para a agência, porque grandes marcas olharam a gente como uma oportunidade mais acessível de fazer um entretenimento de mídia, querendo ou não, porque os eventos são uma forma de mídia. Então, a gente aproveitou muito essa crise no Brasil para crescer. Cara, tem situações muito difíceis, tem situações que você acha que tudo vai dar errado, tem situações que você... De novo, como a gente trabalha com eventos e são eventualidades que a gente tem que gerenciar em todos os momentos do evento, acho que assim, não existe uma situação específica de algo que você olhou e falou assim, puta, vai dar merda. São um conjunto de situações, de momentos. Pô, tem desde o DJ, desde as luzes, desde o som, gerador, banheiro, algum problema com alguma fila em algum lugar, cobertura. É muito... São muitos objetos, muitos momentos durante o evento que a hora que você acha que está tudo bem, vem algo e sai do controle, porque é normal. Então, acho que você tem que ter uma equipe muito bem treinada e uma segurança muito boa que vai acontecer. E eu acho que tem dois momentos. Um, quando você faz eventos com o público final, que daí, querendo ou não, é o nome da empresa que está por trás, é o nome da agência que está por trás. E quando você faz evento corporativo, porque daí é uma responsabilidade ainda maior, porque tem uma marca por trás, entendeu? Que é quando você está fazendo o evento proprietário dessa marca. Então, aí você tem que ter uma atenção, acredito que até redobrada nessa história, porque você não está só com o nome da agência por trás, o nome de uma marca por trás. Cara, empreendedor no Brasil, eu acho que tem pessoas que podem olhar para o lado, putz, é difícil, burocrático, uma série de itens para você abrir sua empresa, ou próprio arrumar investimento com a taxa de juros alta, taxa de empréstimos alta. E por um outro lado, que você pode ver uma série de oportunidades, como você ter muitas empresas, eu acho que apostam também em jovens, você tirar algo do papel que seja seu. Eu acho que tem muitas oportunidades. Se você olhar para o lado bom da história, o lado bom do cenário, você consegue tirar coisas boas do cenário brasileiro e fazer essas oportunidades para você empreender no Brasil. Eu sou um pouco contra aquela história de, tipo, falar, putz, para empreender tem que ter dinheiro. Eu acho que não, acho que você tem uma boa ideia. E levar isso para o mercado e ter pessoas capazes para tirar essa boa ideia do papel, eu acho que não tem como dar errado. É difícil falar isso, mas acho que perderia, talvez, alegria, talvez emoção, que é uma das coisas que a gente tem até o slogan, da Out, dentro da UmaUma, que é a fábrica de emoção. Eu acho que todo evento que a gente busca fazer, a gente busca, de alguma certa forma, emocionar, seja o cliente final ou a marca corporativa que está por trás. Então, eu acho que o público final perderia, acho que das festas, da energia, dessa felicidade, dessa alegria. E acho que o público corporativo perderia, porque ele talvez não teria alguém novo pensando de uma forma diferente para ele. Cara, eu acho que uma frase muito boa é Ouse ser você mesmo. Isso até é um livro que eu acho que, no final da história, você tem que acabar sendo você. Tudo que você faz com verdade, aquilo que você... Até nos momentos que deu errado, se você faz de verdade, conta o que aconteceu de verdade, eu acho que é uma frase de impacto, que acho que você precisa ser você mesmo, e acho que em todas as partes, não só no negócio, como na parte pessoal. Cara, eu gosto muito de ler livro, inclusive tem aumentado esse hábito nos últimos anos, sem querer fazer jabá, mas o livro do Rony é muito bom. Eu gostei bastante de ler o livro, até do jeito que ele empreende e a gestão dele, achei bem inspirador. Tem um livro chamado A Terceira Medida do Sucesso, que é muito bom também, porque ele mostra que o empreender e você ter sucesso não é só do lado financeiro, e sim você ter um pouco esse olhar para o eu e ter que você olhar mais para dentro de você e fazer com que você se sinta bem nos momentos. Então, eu acho que A Terceira Medida do Sucesso é um livro muito bacana. E tem esse Ouse Ser Você Mesmo, também é um livro que eu acho bacana, como O Poder do Silêncio, que é do mesmo autor do O Poder do Agora, são os livros que eu acho bons para você cada vez mais se autoconhecer. Eu penso sim em empreender lá fora, inclusive esse ano a gente vai provavelmente fazer dois eventos na Europa, só que eu não penso em sair do Brasil, em morar fora, não. Eu continuo querendo morar do Brasil, mas eu acho que tem uma oportunidade no nosso segmento para acabar empreendendo em outros países. A gente faz um dos Reveões mais famosos do Brasil, que é o Reveão de Trancoso, e lá a gente faz um projeto, a gente gosta de fazer um projeto social bacana com a comunidade. Então, de uma certa forma, a gente tem algumas ações que a gente faz para a sociedade, para a comunidade de Trancoso. Não é um aspecto de fazer porque tem que fazer. A gente gosta muito de Trancoso, a gente acha bacana fazer algo para a comunidade, tanto que a gente nem divulga o que a gente faz. Muitas vezes até pessoas perguntam, porra, você tem que divulgar isso, mostrar o que você está fazendo, o que a gente está fazendo. E a gente acha que a comunidade fala por si só. Então, não é uma coisa que a gente olha e fala assim, putz, a gente tem que fazer porque estamos lá. Não, a gente tem que fazer porque a gente acredita em Trancoso e a gente gosta do lugar. Então, acho que o conselho que eu daria é um conselho muito mais também para o lado pessoal, que eu acho que é esse lado de você se autoconhecer. porque quando você se autoconhece, você vai empreender para o lado de ferramentas, para o lado de empresas, para o lado de momentos que vai satisfazer você. E aí, eu acho que quando você empreende com algo que você gosta, com algo que está na sua essência, é muito difícil de errado.